Comigo eu tenho os pais fundadores desta aventura, por um lado quem esteve no terreno, que são as mulheres, as responsáveis pela concepção e operacionalização do programa, a doutora Tereza Calçada, que foi coordenadora do programa até 2013, e a doutora Isabel Alçada, que integrou o grupo de trabalho que definiu as bases e os princípios do programa da rede de bibliotecas escolares, e depois os decisores políticos que viabilizam a implementação deste programa, o professor Marçal Grilo, que era então Ministro da Educação, e o professor Guilherme de Oliveira Martins, Secretário de Estado. O professor Marçal Grilo, como sabemos, já foi administrador da Fundação Carlos Gulbenkian, que hoje nos acolhe, e assim como o doutor Guilherme de Oliveira Martins, foi Presidente do Tribunal de Contas e é atualmente administrador executivo também desta casa, portanto um encontro que não poderia ser noutro sítio que não este. E começaria por perguntar ao professor Marçal Grilo, até porque, dado o adiantado da hora, terá de sair, porquê a criação de uma rede de bibliotecas escolares, que necessidades é que então foram identificadas para se pensar num projeto que se recorde foi conjunto entre os Ministérios da Educação e da Cultura? Muito bom dia a todos. É um grande gosto estar nesta reunião, nesta sessão, que se deveria chamar e entretanto passaram 20 anos. Há 20 anos, numa das primeiras decisões que foram tomadas pela equipa, que eu tive a honra e o privilégio de dirigir no Ministério da Educação, então entendeu-se que era muito importante criar nas escolas, enfim, em termos genéricos, bibliotecas escolares, não propriamente aquelas bibliotecas que existiam do meu tempo, eu recordo-me da minha biblioteca no ICO Nacional de Castalbranco, no Novares, na década de 50, em que as bibliotecas eram lugares muito solenes, mas com os livros fechados atrás de armários com uma chavinha, que a senhora dona Antónia, que era uma das contínuas que tomava conta da biblioteca, nós íamos à biblioteca e eu ia, sobretudo, aos concertos da ProArte, que eram lá, porque era um sítio muito especial, porque tinha o chão em cortiça, era um sítio muito nobre, mas era um sítio completamente morto, era um sítio sem nenhuma dinâmica. E, portanto, o que se entendeu, em 1996, foi iniciar o processo, convidando a doutora Isabel Alçada para coordenar um grupo que fizesse um estudo e que apresentasse uma proposta sobre a criação de uma rede de bibliotecas escolares, e, portanto, esse foi o ponto de partida para a criação deste projeto, deste grande projeto, que ao fim de 20 anos se mantém vivo, e que deve, na minha opinião, a sua existência, a sua concretização e a sua consolidação, essencialmente à doutora Isabel Alçada no início, e depois, fundamentalmente, à doutora Teresa Calçada. A doutora Teresa Calçada foi quem definiu a estratégia, foi quem concebeu, digamos, o projeto na prática, na sua execução, obviamente com um grande apoio que teve sempre da nossa parte, a doutora Teresa Calçada vai ser homenageada e a minha homenagem fica aqui, porque eu não vou poder estar cá, e eu gostava de dizer à doutora Teresa Calçada o seguinte, é que a doutora, então eu quebrei a coisa, mas isto também, a minha idade permite-me quebrar estas coisas relativamente à doutora Teresa Calçada. Eu tenho uma tal admiração por ela que me permito quebrar esse segredo, que era certamente um segredo de polichinelo, que era a doutora Teresa Calçada que ia ser homenageada. Portanto, aquilo que eu gostava de deixar aqui é uma palavra de grande estímulo, mas sobretudo também de grande satisfação, porque um projeto que começou sem ninguém, isto é, com meia dúzia de pessoas, e que teve um grande apoio político na altura, porque nós entendemos que isto era uma enorme prioridade que devia ser dada ao livro e à leitura, e não vamos falar agora do livro e da leitura, porque já se falou suficientemente, mas ao fim de 20 anos é possível encher a Fundação Gobenquian com pessoas que estão envolvidas no projeto das bibliotecas escolares, e que é um dos grandes projetos, na minha perspectiva, é um dos grandes projetos dos últimos 20 anos no sistema educativo português. Hoje as bibliotecas são vivas, têm projetos, têm iniciativas, eu estive depois numa outra encarnação aqui na Fundação Gobenquian, tive o enorme privilégio de acompanhar, enfim, e de, em certa medida, tutelar algumas das iniciativas lançadas pela Fundação Gobenquian na área das bibliotecas, quer das bibliotecas públicas, quer sobretudo das bibliotecas escolares, estivem variadíssimas iniciativas, recordo-me de uma particularmente interessante, que teve um lugar na Figueira da Foz, e que seguramente alguns dos que aqui estão terão estado presentes, em que foi possível apreciar os projetos desenvolvidos por todos aqueles que tinham estado no projeto TECA, e que tinham tido um apoio para a realização e para a execução de projetos nas suas escolas, ou nos seus agrupamentos escolares, e que constituíram, ou foram constituindo, redes sobre redes, sobre redes, redes interpessoais, redes interinstitucionais, redes que envolviam escolas de diversos agrupamentos, ou dentro do mesmo agrupamento, iniciativas particularmente interessantes, isto é muito diferente do que era há 20 anos atrás, relativamente ao livro, à leitura e ao papel que a escola tem no incentivo e na divulgação do livro e da importância que têm o livro e a leitura. Portanto, a minha palavra é de muitos parabéns a todos os que estão aqui, uma palavra de estímulo, no sentido de dizer, nunca desistam, o livro e a leitura são parte essencial da vida das pessoas, hoje à tarde, suponho que vamos ter a ocasião de ouvir aqui o Alberto Manguel, que é uma das grandes figuras, eu não resisto a contar, eu em certa altura, depois da segunda visita, só ver, que o Alberto Manguel fez aqui à fundação, fui à casa dele, ao pé de Poitiers, tinha uma casa, já não tem, eu suponho que ele já está fora, expondo que está nos Estados Unidos agora, mas tinha uma biblioteca absolutamente fantástica, instalada num presbitério que ele tinha comprado ao pé de Poitiers. E passar um dia com o Alberto Manguel na biblioteca dele é um privilégio único que eu tive, por minha iniciativa e com a existência dele, concordou que eu fosse visitar e estivesse um dia com ele. E, de facto, quer dizer, o viver no meio dos livros, como a maior parte dos que estão aqui vivem, ou diria a totalidade, vivemos no meio dos livros, os livros são ainda o nosso melhor companheiro. Primeiro porque a gente cala os quando quer, depois abrimos os quando queremos também, e a forma de aprender melhor é através do livro e da leitura. E, portanto, muitos parabéns a todos os que aqui estão, e que são, certamente, coordenadores, bibliotecários, ou simples professores, pessoas que se dedicam ao livro e que têm a leitura como uma das suas principais atividades, como hobby, como entertainment, como instrumento ao serviço do saber. E também uma palavra de homenagem ao meu muito querido amigo Guilherme Oliveira Martins, que foi ministro a seguir a mim, e depois foi administrador a seguir a mim aqui, e com quem eu tenho uma relação muito especial, com quem eu tenho uma relação muito especial, e que é uma pessoa muito especial, como sabem e como vão-se certamente ter ouvido. Mas queria deixar uma última palavra à Tereza Calçada. Porque a Tereza Calçada mostra, o papel que a doutora Tereza Calçada desempenhou, mostra duas coisas. A primeira é que os portugueses são capazes. A segunda é que há duas condições essenciais para que um projeto vingue. É que tenha uma liderança forte, como foi aquela que teve a doutora Tereza Calçada, e que tenha uma continuidade nos objetivos. e este caso da doutora Tereza Calçada é paradigmático de que um projeto pode passar por, não sei, cinco governos ou nove governos, nove governos, meu Deus, nove governos, nove ministros, enfim, e o projeto manteve-se, e manteve-se com a sua coerência, com a sua capacidade de realização que sempre teve, e, obviamente, muito disto se deve ao que se passou nas escolas, e à forma como as escolas são capazes de apanhar um projeto destes e torná-lo seu. Porque cada escola é uma escola, não há receitas que se apliquem a todas as escolas ao mesmo tempo, mas isto também mostra que um tema tão importante como é o livro de leitura foi muito bem interpretado, levado à prática, por todos os professores e, sobretudo, professoras, a gente agora fala dos professores, deve falar das professoras, é que o que está, essencialmente, sem desprezo com os professores que aqui estão, mas, talvez, 80% dos participantes são professoras, e as professoras que tiveram a capacidade para pegar nas bibliotecas, fazê-las funcionar, atrair os alunos, levá-los à leitura, e, sobretudo, ter a capacidade para que eles utilizem a leitura para o seu próprio benefício. E, portanto, muitos parabéns a todos, muitos parabéns à Isabel, muitos parabéns à Tereza, muitos parabéns ao Guilherme, e também muitos parabéns à Bárbara Wong, que está aqui connosco, para nos aturar. O professor Marcelo Grilo falava da importância do livro e da leitura, e eu perguntava-lhe em que medida é que as bibliotecas escolares contribuíram também para o sucesso escolar dos alunos. Bom, muito obrigada a todos, queria saudá-los à mesa e a todos os presentes, e, se me permite, só antes disso, eu gostava de dizer que nós aqui estamos nesta mesa como os fundadores, mas há aqui mais fundadores. Então, nós, quando começámos a trabalhar, eu lembro-me com imenso entusiasmo, até o convite que recebi para começar esta tarefa e coordenar esse grupo que lançou as bases das bibliotecas escolares. E a primeira reunião foi no gabinete do doutor, na altura do secretário de Estado, Guilherme Oliveira Martins, estava a Tereza Gaspar, o Zé António Calisto, está ali, Zé António Calisto, põe lá o braço no ar, olha ali, é um dos fundadores. E nós começámos imediatamente a falar como a rede de leitura pública tinha sido importante, como o modelo da rede de leitura pública nos ia inspirar, e nesse modelo da rede de leitura pública, está aqui, assim, uma figura absolutamente central, para além da Tereza Calçada, que é a Maria José Moura. Uma salva de palmas para ela. Obrigada. E foi realmente com o vosso espírito, Maria José, que nós trabalhámos. E o vosso espírito teve a ver com a forma como se concebeu o modelo. Eu hoje penso assim, porquê é que este modelo sobreviveu a nove governos, cinco de um partido, um de dois partidos, três do outro partido, e todos deram apoio. Uma das razões, evidentemente, é que a Tereza Calçada não os largou. Mas, houve outras razões. Uma das razões tem a ver com o próprio modelo, que é um modelo em que os eixos são bem definidos, diremos que há pilares, mas é aberto e flexível. Isto o que é que quer dizer? A concretização das bibliotecas não estava pré-definida, pré-formatada. E isso, em qualquer modelo, penso eu, na educação, é muito importante. Nós não podemos fazer modelos prescritivos, temos que nos inspirar, Maria e Emília Bredorot, nos países que assim trabalham, e já há tantas décadas, em que propõem linhas de ação, mas confiam nas pessoas para as pôr em prática. Não haja uma centralidade da concepção. Este modelo foi todo ele desenvolvido com concepções partilhadas, aí já, graças à Tereza Calçada. Porque ela definiu uma estratégia muito nítida, a estratégia baseava-se na partilha, na confiança nas pessoas, no envolvimento das pessoas, para que elas próprias concebessem a forma como iam crer a sua biblioteca, como iam acreditar que valia a pena ter uma biblioteca, como iam propor o projeto da sua biblioteca, e só iam ter o financiamento se reunissem os parâmetros que lhe garantissem uma segunda exigência, um altíssimo patamar de qualidade. Portanto, ela, com base nestes dois parâmetros, definiu um de um terceiro, que foi a estratégia de desenvolvimento é em rede. Quando se diz rede, bibliotecas escolares, não é por acaso que está lá a palavra rede. Na verdade, não é uma rede, como há bocado o nosso grande orador aqui nos mostrou, é uma rede organizada, mas que se desenvolve e autossustenta. E como? Em primeiro lugar, que quem sabe está no núcleo de cada emissão. Há muitos núcleos e emissores, e portanto ela imediatamente desenvolveu uma estrutura e rede em que quem sabia na altura em que lançámos as bibliotecas escolares? Eram os bibliotecários das bibliotecas públicas. Esses tinham, como sabem, tinham competência em biblioteconomia, em ciências documentais, etc. E foi a partir da ideia de que é preciso trabalhar com quem sabe, com quem estuda, com quem já fez, com quem é capaz de desenvolver, com quem tem convicção que se vai avançar. E então ela criou uma rede mais íntima de ligação das escolas às bibliotecas públicas. Isso foi essencial. Depois, essa rede não se confinou a uma rede de ligação entre pessoas nem entre instituições nacionais. Ela pensou, e muito bem, que cada biblioteca devia ser uma biblioteca em que os elementos da biblioteca eram elementos de toda a comunidade. Toda a comunidade escolar devia ter alguma participação na concepção da biblioteca e na criação da biblioteca. Mas nunca esquecendo, nem por um segundo, que no centro estavam aqueles que apareceram há bocado ali no filme, que são os alunos. O centro são os alunos. É para formar os alunos daquela escola, é para ir ao encontro das necessidades dos alunos que se fizeram bibliotecas. Agora vou começar a responder à pergunta, mas queria fazer esta introdução porque isto é uma homenagem à Teresa Aguadada. Ela vai ter aqui uma homenagem absolutamente justa e merecida. Mas eu acho que a capacidade da Teresa ter confiança no conhecimento, saber que é do conhecimento que vem o bom trabalho e das pessoas que realmente estudam, se empanham e que têm a oportunidade de desenvolver esse seu conhecimento e o seu estudo, que se vai conseguir avançar com uma ação sólida e consistente, foi isso que deu a base a esta política pública de leitura que são as redes das bibliotecas escolares. E essa política pública, na verdade, o que pretendia era abranger todos. Eu até gosto de dizer sem exceção. Todos os alunos, todos os professores, toda a comunidade podia beneficiar daquela... Portanto, neste sentido, a escola, o facto da escola passar a ter biblioteca e uma biblioteca de qualidade e a qualidade era uma qualidade de recursos, de instrumentos, mas também estética. Isso foi um dos pontos essenciais no desenvolvimento da rede, a estética. Para quê? Para que a biblioteca escolar tenha até visualmente um grande poder atrativo. não seja só os recursos, não seja só o que lá se passa, a dinâmica, mas também a estética da biblioteca que é muito importante. Por isso, os professores, os diretores, quem vai hoje a uma escola, imediatamente vai direto ao coração que é a biblioteca. Lembrem-se, aqueles que são da minha idade, como eram as nossas escolas. Então, com essas bibliotecas, de alguma forma, se contribuiu, não foi logo, ainda não se conseguiu totalmente, mudar o paradigma da educação. As bibliotecas contribuem não só para proporcionar instrumentos de informação e de formação, mas também ajudaram, e muitíssimo, a mudar o paradigma da educação na forma como os próprios professores trabalham. Os docentes, o facto de terem recursos, recursos diversificados, apreciarem essa diversidade, terem a possibilidade de escolher, é muito importante que os professores possam escolher, que não recebam pré-formatadas indicações daquilo que devem fazer, porque os professores, se eles recebem, sentem-se desconsolados, são profissionais criativos e, sobretudo, conhecem os seus alunos e sabem escolher em função daquilo que é mais adequado para os seus alunos. E as bibliotecas deram a possibilidade aos professores de saber, na escola, aqui perto estão recursos que vocês podem utilizar para o vosso trabalho na sala de aula para ir ao encontro das diferentes turmas, para ir ao encontro dos diferentes grupos, para irem ao encontro de cada criança. Mas agora, além disso, ainda houve um outro ponto que me parece essencial. Estas coisas todas têm importância, mas se eu pusesse em primeiro lugar o papel das bibliotecas, eu talvez dissesse que as bibliotecas puseram perto dos potenciais leitores um instrumento maravilhoso que faz o potencial leitor descobrir o prazer de ler. E o prazer de ler vem não apenas do contacto com o livro, nem apenas da recolha da informação, quando a pessoa vai recolher a informação porque lhe dizem vai ler para estudar é uma coisa, quando uma criança ou um adulto tem prazer de ler, o que é que acontece? Deixa-se envolver por aquilo que o autor lhe propõe. Deixa-se envolver, coincide com os motivos das personagens, inquieta-se, antecipa enredos e caminhos para as narrativas, emociona-se e consegue mergulhar num mundo alternativo que é extraordinariamente rico e extraordinariamente estimulante de todo o desenvolvimento pessoal. Tanto do desenvolvimento afetivo, é evidente que o desenvolvimento afetivo decorre muito da capacidade de ler, de ler romance, de ler poemas, de ler textos com informação que explicasse a curiosidade do leitor, mas estimula o desenvolvimento cognitivo e hoje a informação que nós temos sobre o cérebro demonstra a saciedade como a leitura por prazer é tão importante no desenvolvimento do próprio cérebro e é tão importante no desenvolvimento do sucesso educativo porque sem a leitura é impossível ter êxito na escola. Portanto, as bibliotecas escolares podemos dizer nós temos indicadores indicadores nacionais e internacionais nós tivemos o nosso país deu um salto na literacia e em grande medida isso deve às bibliotecas escolares. Muito obrigada a todos os que contribuíram.